Bem-vindo à área pessoal do site DefU. Neste guia, iremos lhe apresentar a sua funcionalidade. Dashboard. Vamos iniciar pelo Dashboard. Ao abrir o site, imediatamente visualizamos 5 widgets. Vamos ver cada um deles. MySplit Status contém 2 widgets. AvailableSplit mostra quantos tokens split estão disponíveis para o saque no momento. TotalPayoutSplit, quantos tokens split já foram sacados. SplitLicenseStatus mostra o quanto você usou do limite da sua licença. Você pode aumentar a licença e estender o limite a qualquer momento clicando no botão Increase License. SplitLicenseUsage contém vários indicadores em seu interior. TotalSplitLimit mostra quantos tokens split você pode obter sob sua licença, incluindo os tokens já recebidos. AvailableLimit mostra quantos tokens split a mais você pode obter. UsageLimit, quantos tokens você recebeu até o momento. GlobalSplitStatus mostra quantos tokens split estão atualmente no mercado. KeywordPerSplit mostra quantos última você receberá pelo holding de um token split no momento. CurrentHelvenPeriod mostra quantos tokens última estão atualmente entrando no mercado diariamente. A sessão NextHelven mostra informações sobre o número de blocos a serem atravessados para o próximo Helven ocorrer. Deslizando a página para baixo, você verá um widget com as regras de Helven Rollers. Lembre-se de que o número das últimas colocadas no mercado diariamente diminui a cada 10 milhões de blocos. Até 2028, um token último por dia estará chegando ao mercado. É por isso que vale a pena adquirir a licença o quanto antes possível e começar a receber os tokens última todos os dias em sua carteira. Abaixo, você verá as licenças disponíveis para comprar os contratos split. Na guia Legendary Promo, você verá as licenças disponíveis como parte da Legendary Promo, uma oferta especial no início das vendas. Ao adquirir essas licenças, você receberá quatro vezes mais o limite para comprar contratos split e quatro vezes mais tokens última. Vamos passar para a próxima seção do menu My License. Nesta página, na seção License Case, você encontrará uma lista de licenças compradas e poderá ativá-las na guia Activation History. Você pode encontrar as informações sobre as chaves da ativação já usadas. A seção License Case contém as seguintes informações. Número de ordem, data de compra, nome do pacote, chave da ativação, valor de ordem, status ativado, não ativado. A seção Activation History contém uma tabela com dados sobre a ativação de chaves. Data de ativação, chave de ativação, o tamanho do limite para a compra do contrato, My Contracts, meus contratos. Nesta página, você poderá encontrar as seguintes informações sobre a compra de contratos. Split. Número de ordem, data de compra, nome do pacote, número de splits, valor de ordem. Smart Wallet. Próxima seção, Smart Wallet. Aqui você pode baixar a carteira Smart para o seu dispositivo. Payouts. Vamos para a seção Payouts. Aqui você encontrará as seguintes informações sobre os payouts realizados por você. Transações de ID, data, endereço da carteira, tamanho, status, hash, suporte. A última seção do menu é o suporte. Nela, você pode entrar em contato com a nossa equipe de suporte, se tiver alguma dúvida. Então, essa foi a nossa breve apresentação do site DefiU. Se você ainda tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato com o nosso suporte.